Acidente em Franca. Um carro capotou na Avenida Brasil, na Zona Leste. Segundo testemunhas, o condutor tentou fazer uma conversão por oibida e acabou atingindo um celta que seguia pela via. Com impacto, esse veículo ainda bateu em um outro carro que estava estacionado. A polícia militar foi acionada para orientar o trânsito e registrar a ocorrência. Ninguém se feriu com gravidade. Fomos acionados via Copom para atendimento de um acidente de trânsito. No local dos fatos, deparamos com um veículo capotado que havia colidido num outro veículo que estava estacionado irregularmente. Graças a Deus não houve vítimas.